Vamos começar pelo time principal, né, que disputou um amistoso, e o Globo chamou o time de adaptável. O time não, os times, porque foram dois, né? O Tite mudou todo mundo do primeiro. Então são três Flamengos, é isso? São três Flamengos, foram dois na Flórida e mais um. Aliás, eu ia dizer, aqui no Rio de Janeiro, não, aqui no Campeonato Estadual, porque o jogo foi em João Pessoa. É, vai Brasil. O Flamengo responde bem a testes de Tite e mostra duas facetas ao vencer amistoso. A melhor notícia, além do Cebolinha, foi o Delacruz, porque ele já, no primeiro jogo, ele já mostra as opções, as possibilidades, o leque de situações de jogo que ele dá ao Tite. E aí, naquela linha de que não dá pra avaliar, não dá pra ter uma opinião definitiva sobre o time, a gente acaba caindo no individual. Então você vê alguns destaques como o Cebolinha, como o Delacruz. Você percebe como neste momento a diferença entre o Pulgar e o Alan é absurdo, é impressionante como o Pulgar toma conta do meio campo. Ele é onipresente, a fase dele é muito boa. E o Alan, evidentemente, está ainda pagando o preço também da lesão que ele teve. Ele ficou meses parado por conta do problema na planta do pé. O Flamengo sofreu muito defensivamente no primeiro tempo. Está sem ritmo, claramente sem ritmo. É algo que precisa ser melhorado. Mas, enfim, para o torcedor, o que importa é que ele vai tirar onda dizendo que o Flamengo ganhou nos Estados Unidos, ganhou do lado do Filadélfia. E aí, enfim, está tudo dentro do script que a comissão técnica planejou. Pré-temporada, jogo ali para testar situações e vai, resultado. Porque, assim, no Flamengo, mesmo um jogo desse, se perde. É assim, ah, olha aí, perdeu, não ferrou, tomou gol, não sei o quê. Então é bom ali, 2x0 para não ter problema. O Delacruz usou uma expressão interessante sobre essa questão de vencer na preparação. Nós temos um trechinho da entrevista dele depois do jogo. Vamos conseguir, a buscar, que era também o funcionamento, e ir preparándonos para o que vai ser o ano. Intentaré adaptarme o mais rápido possível ao que é o grupo em líneas generales. O grupo me recebeu muito bem, me acompanhou nesses dias, nesses primeiros dias. E acho que isso vai ser importante para a adaptação. Me sinto bem, me sinto cómodo. Jugar com Georgian facilita muitas coisas. Mas tanto com Georgian como com o resto dos companheiros, Há muita jerarquia, muito talento técnico dentro do plantel, dentro do equipo. Também os jovens que vêm subindo desde baixo, Têm muita personalidade e, bom, isso também se vai ver reflexão ao longo do ano. Interessante, não é, o que ele disse sobre ganhar também se treina, né? É algo que se treina, a mentalidade vencedora, mesmo quando o jogo não vale muito, mas assim... Habituar aquilo ali, né? E eu, assim, eu tô achando curioso a forma como ele tem se posicionado, né? Tem se comunicado inicialmente. Eu acho que não é tão comum a gente ver um jogador que vem até de outro país, Mesmo sendo um cara experiente, chegar falando grosso desse jeito como ele falou, né? Ele ficou grosso ali. Não, a gente tem que ganhar. Eu tô me adaptando aos companheiros. Você vê a convicção na fala, dando o jeito que ele vai articulando as palavras. Na apresentação já foi assim. Eu, assim, já falei algumas vezes aqui na programação de Pó TV, pra mim, A melhor contratação do Flamengo de algumas temporadas, assim. O Flamengo foi muito bem nessa contratação. Acho que o valor, mesmo sendo um valor muito alto, quase 80 milhões, ele vale isso? Porque ele é um cara que entrega muita coisa. Então, acho que é uma das melhores contratações, pra mim, dos últimos anos de futebol brasileiro. Eu, assim, acho que dentro da capacidade financeira do Flamengo, dentro das perspectivas, do planejamento, se o Flamengo consegue trazer o Luiz Henrique, é uma contratação muito valiosa também. Enfim, talvez aí, por questão de liderança, de personalidade, de relevância dentro do futebol, o Delacruz continue sendo a principal, mas, tecnicamente, o Luiz Henrique chegaria praticamente como o segundo. Segundo a melhor contratação. O Tite teria que montar esse time a partir de Delacruz e Luiz Henrique. Não só pelo que ele tá jogando, o Luiz Henrique voltou a jogar bem no bet. Tem duas partes. Ontem, no jogo com o Barcelona, ele fez um gol, deu assistência, enfim. Não, não, deu assistência e participou num outro gol. E talvez isso dificulte as coisas mais. É, a cada rodada que ele joga, o preço aumenta, né? Então, o Flamengo tem que fechar logo. Delacruz vai ser visto agora pelo mundo todo, com a camisa do Flamengo. Titular absoluto nesse time do Flamengo, Bruno? O que esperar do Delacruz? Novo reforço do Mengão aí, já chegando, já se ambientando nesse Flamengo? É, o normal que seja titular, sim. É um jogador que pode jogar pelo lado direito, como eu acho que, inicialmente, o Tite vai usar. Pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro, ali no meio. Pode fazer todas essas funções de meio campo. É um jogador que tá bem fisicamente, a gente acompanhou. Ele fez gol no Brasil, na eliminatória, no fim do ano. O Brasil perdeu lá em Montevideo. Um gol foi do Delacruz, é titular da seleção. Esteve na última Copa, vinha jogando no River Plate. Então, é um jogador muito bom. Um dos melhores meio campistas aqui, que estão jogando aqui no mercado sul-americano. Então, é um cara que, dentro do normal, se ele render o normal dele, ele é titular desse time e vai ser um jogador importante. É um jogador dinâmico, muito forte fisicamente. É um jogador que movimenta bastante. Eu gosto, acho que é um belo reforço. O normal é que ele seja titular e que ajude bastante o Flamengo. Vinha jogando com frequência e tá inteiro fisicamente. Nicolás Delacruz chega, torcedor com muita expectativa. Titular absoluto do Flamengo, né, Vamp? E o que esperar do Delacruz daqui pra frente? Ele que já aprovou essa parceria com a Rascaeta. É, eles se conhecem, né, jogam na seleção, né, juntos. O Delacruz é titular, o Rascaeta fica no banco, joga alguns jogos com o Bielson, né, muito utilizado. Se conhecem, tá chegando mais um parceiro de seleção também, que é o Vinha, né? É, Varela. Varela, quer dizer, então... Rascaeta e Delacruz. Um trozamento de conhecimento. Não, o cara que vai chegar no ambiente, que não conhece ninguém, já tem ali amigos de seleção, tudo. O próprio Vinha também, que já jogou no futebol brasileiro. É difícil, né? Eu acho que tem tudo pra dar certo. O Flamengo fica mais forte na temporada. O Flamengo fica mais forte na temporada. Acho que o Flamengo agora está interessado em mais um zagueiro, né? O Léo Ortiz aí, que tem tempo pra fechar, mas... Travou o negócio. Travou o Vinha, já veio, o Flamengo já tá com quase todo o elenco pronto, né? Travou o negócio. O Flamengo conseguiu o lateral esquerdo, é o Matias Vinha. Agora falta só o zagueiro pra fechar, né? Travou a negociação com o Léo Ortiz. E o De La Cruz, que chega com muita expectativa, tem o Arrascaeta naquela faixa do campo, mas eu acho que os dois podem jogar juntos perfeitamente. Eu gosto de um jogador lá chamado Vitor Hugo, esse cara vai dar o que falar, um cara ou outro. E a estreia de Nicolás De La Cruz, Wanderlei Nogueira? Eu tava dizendo, Pedro, que com toda a autonomia do professor Tite, ele sabe que o Flamengo, lembra, o Vampeta sempre, fez um cheque de 16 milhões de dólares pra trazer um jogador... A vista! A vista, com fundos, pra trazer um jogador extremamente importante. Que vai pra um elenco estrelado, eu sei que é verdade. Mas o desejo do Flamengo é ver o Tite encontrar um lugar legal pro De La Cruz mostrar o seu futebol. Então, tem tudo pra ser titular do Flamengo. Se vai decepcionar, se vai soltar rojões, vamos esperar um pouquinho mais. Mas um jogador que é contratado por 16 milhões de dólares à vista, tem que chegar e ocupar uma posição. Ah, vai demorar duas, três rodadas pra ele se encaixar? Tudo bem, isso aí não tem nenhum problema. Mas, teoricamente, o Flamengo gastou essa grana contratando um titular. Eu acho que é isso. Mas aí o Flamengo tem Pulgar, tem Gerson, tem Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo. Posso estar esquecendo de alguém, porque é muita gente nesse time do Flamengo. Ou o Alain. Tem o Alain também, verdade. Então, assim, tem muita gente nesse meio de campo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti